E agora, se você gosta de coisas antigas, abrir aquele balzão, vamos ver o nosso Memória X. Oi Xuxa, meu nome é Daniel Martins, eu tenho 17 anos, sou de Brasília, DF. Eu gostaria de pedir agora no Memória X, o momento quando os Trapalhões foram no show da Xuxa em 1989 pra lançar o filme A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Um beijo! 20 anos atrás, Daniel, quando eu fiz isso, eu tava bem na fita, eu tava olhando ali, fotinho, sabe? Que magrinha e bonitinha que eu era. E eu nunca me achei bonitinha, mas ali até que não tava não. Tava legal. Tava legal. Vamos ver, vamos rever. Vamos lá, vamos lá. A Duda. Com música, saca. Fica por aí, fazendo xixi. E o seu coração, que a hora sumiu. Olha o sem peito! Retome! Olha o sem peito! Não, eu fazendo lá, 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 eu olhando, alguém devia estar passando alguma coisa pra mim, que eu tava assim, ó, eu já, já, já não enxergava direito naquela época, eles faziam umas letras, assim, rápido, né? Mandavam, e eles levantavam de longe, e eu assim... E eu, assim...